Bom dia, boa tarde ou boa noite. O vídeo de hoje é sobre o bondinho de Santa Tereza. O bondinho que liga o centro até o bairro tradicional de Santa Tereza é conhecido por representar a essência do Rio de Janeiro, afinal, reúne história, gastronomia, cultura e natureza. Além de ser um meio de transporte para os moradores do bairro, é sobretudo uma atração da cidade do Rio de Janeiro. Então a minha dica é, não deixe de fazer o passeio durante a sua estadia no Rio. Além de proporcionar uma vista incrível da cidade e do bairro com suas ladeiras e casarões, o passeio de bondinho também possibilita chegar e conhecer lugares legais em Santa Tereza, como o Parque das Ruínas e o Museu Chácara do Céu. Agora vamos falar um pouquinho do percurso do bondinho de Santa Tereza. O ponto inicial é na Estação Carioca, localizado na Rua Lélia Gama, número 2, no centro, perto da Lapa. De lá, o veículo passa por cima dos arcos da Lapa, em rumo a Santa Tereza. Assim, no trajeto, há quatro paradas. Largo do Cúrvelo, Largo dos Guimarões, Vista Alegre, Largo do França e Dois Irmãos. O bondinho sai com intervalos de 25 minutos durante a manhã e 20 minutos na parte da tarde. Quando você compra o ticket, você pode descer em qualquer parada e depois pegar o bondinho e retornar. Todavia, você pode ir até a estação final, continuar no bondinho e só então descer na parada que você deseja conhecer. Depois, você pega o bondinho e volta para a estação inicial. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.